E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha dos GTAs Eu não mudei o monitor, pera aí, eu tô no monitor errado, gente, socorro Eu tô no monitor errado, eu tô jogando com a placa de captura, eu tenho atraso, eu vou me ferrar Pera, eu tenho que arrumar isso aqui, opa, agora sim eu arrumei o monitor, eu tinha esquecido já Acho que eu tenho os monitores que... Ah, foda-se Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo Lembrando, se você já gosta da ideia do GTAzinho, já chega ali embaixo, deixa aquele joinha marotíssimo E vamos pra corridinha de Espiral Remix E aí é... Por que Remix? Eu não sei, a gente vai descobrir agora na corrida E a meta agora, jovens, é batalha pra ganhar, velho Eu avisei a galera meio em cima da hora, eu já tava entrando aqui Então esse primeiro mapa foi bem vazio Então, né, vamos ver se rola uma vitória, tio Joris Mas eu não sei, eu não faço ideia do que vai acontecer Tanto é porque eu vi que o Espiral é tortão, brother Quando o Espiral é tortão, normalmente eu faço merda Mas tudo bem, dispararam na frente Então como eu ter 20 dourado, né, algumas pessoas dispararam pro caralho, Pati Por que seu T20 mudou de cor? Eu tive um vídeo na época que eu tava ainda fazendo uma paradinha mais free run no GTA Eu decidi mudar ele E aí eu coloquei ele dourado, sim Porque eu acho dourado uma ostentação cabulhosa, tio Opa, não perde o controle Consegui fazer a curvinha aqui, beleza, vambora E aí eu coloquei ele douradão Porque dourado é ostentation, né, jovens Aqui é quase um funkeiro, rapaz Tanta ostentação Opa, eu quase fiz merda ali Mas eu acho que eu consegui Olha ali, ali tá o meu objetivo final, né, jovens Uh, foque Quase deu certinho Não deu agora A gente vai anelar o carro Eita porra, por que as coisas estão explodindo daquele lado, velho Já consigo passar por aqui? Vamos ver, vou tentar passar por aqui Ó, a galera já tá se posicionando Peguei o bagulho Se joga Tem parede Tem parede, se joga, Patofi Se joga e reza Eita, cuzão Fizemos Puta merda A gente fez o bagulho, mano Eu fui benzão Hum, eu errei o salto Errei o salto Não podia ter errado Beleza Consegui mais ainda pousar Não tão mal Ah, caralho Sério Eu vi uma brechinha aqui Puta, os caras abriram Eu fui pra terceiro, brother Porra, tava indo mó bem, velho Que merda Mas tudo bem Vamos lá Talvez tenha mais voltinhas Porque foi simples Mano O loop remix Ele é da hora É só se jogar na parede E deixar o carro ir, parça Mas foda é aterrissar certo depois É o que mais define Vamos tentar caprichar São duas voltas mesmo, senhores Ah, droga Perdi o controle Eu tentei forçar na curva Pra ganhar a colocação E aí o que aconteceu Foi que eu me fudi, né Essa foi a real Eu ia forçar a curva Pra ver se eu conseguia tirar um pouco Da distância dos caras Mas não deu Não rolou Não rolou Não rolou Eu consegui me prejudicar mais ainda Vamos torcer pra um deles errar também E quem sabe eu não consegui recuperar A minha segunda colocação Aqui tem o salto do prédio, velho Às vezes eles Eles erram no salto do prédio Essa é a minha torcida aí Acho que um errou Os dois erraram Pera aí Acho que deu bom, hein Acho que deu bom, hein Boa, peguei Vai, spawna logo Foda-se Foda-se, amigo Vamos lá Tamo indo bem, jovens Ganhou a posição Um deles errou Os dois não Só um Vai, garoto Beleza, passei por fora Me joguei aqui Encaixa na paredusca Se joga na parede, carrinho Não para, carruxo Não para, carruxo Vamos jogar já na direção Do check O cara acertou também direito Tinha queda Ih, eu acertei no prédio Não, deu Deu Porra, olha Se tivesse feito isso Na primeira volta Jovens Era uma vitória, senhores Era uma vitória Mas tá valendo É, tá melhor que nada, né Segundo Dá pra ter ganhado primeiro Nessa aqui Eu vacilei Eu vacilei muito Se você gostou do vídeo Se você quiser mais GTA Não esqueça de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E voltando aqui no canal De sempre São muitos vídeos todos os dias Eu espero que vocês gostem E eu espero ver você Numa próxima Tamo junto, molecada Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu